Lançamento lá no comando pro Marrone, pro Hulk, pintou o gol. Atenção, Savarino, caixa! 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 Do Galo! Savarino, Savarino, Savarino no fundo do barbante, é gol do Galo na Copa Libertadores da América aos 27. O pouquinho que saiu, Laguaira, o Atlético desceu rápido no contra-ataque, o lançamento pro Hulk, no capricho pro meio da área. O Savarino vinha de cara pro vento e mandou pro fundo do barbante, é gol do Galo. É gol do Galo na Copa Libertadores da América, Savarino, o Savarino tá gostando de fazer gol. Um para o Atlético, zero pro Laguaira. Olha a bola pro Guga, lançou, boa bola na esquerda pro Balonço, pro Mátio, na boca do gol. Vai entrando, caixa! Marrone, gol! Marrone, 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 o garoto, Marrone no fundo do barbante, depois da ajeitada do Nátio. Joga pro tumulto, Marrone fechava no segundo pau, na cabeça do goleiro pegou, ele voltou, ela pererecou e entrou. Junto ao posto esquerdo no fundo do barbante, é o segundo do Galo, o cloro tá comendo na Copa Libertadores da América. Dois para o Atlético, zero pro Laguaira. O Guga domina a bola, toca na frente, vem pro Savarino, o Savarino vem na velocidade, meteu pro Hulk, o Hulk dominou, ligou o turbo. Bom, Matabelo, o Hulk com o Mátio na área, olha o gol! Caixa! Golaço! Gol! Do Galo! É! Do super-herói! No fundo do barbante, Hulk no fundo do gol! A gol do Galo é o terceiro, que tabela sensacional e quem sabe de bola! Mátio, Hulk, 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 Nátio, Nátio, Hulk no fundo do barbante, na saída do goleirão, ele desviau e a bola entrou! No fundo do gol, é gol do Galo, é gol do Hulk, é do Galo de novo, é do super-herói pro Galão da Massa! O Urutacube no Libertadores, é o terceiro do Atlético, 3 pro Galo, 0 pro Deportivo Lagoa e da... Olha lá o Arana na ponta esquerda, o cruzamento, Caixa! 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 Na terra! Gol! Do Galo! Nátio, 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 no fundo do barbante, na chegada errada pela esquerda do Arana, o cruzamento na grande área, Nátio, no último instante do jogo, quando terminava o tempo de acréscimo aos 49, ele guardou no canto direito. É gol do Galo, bica-bicudo, bica-bicudo, é pra encerrar em primeiro geral na Copa Libertadores da América, é gol do Pescador! 4 para o Atlético, 0 pro Lagoa e da...